Eu quero sim teu carinho E quero também teu amor Não saio do teu caminho Senão eu morro de dor Eu quero sim teu carinho E quero também teu amor Não saio do teu caminho Senão eu morro de dor Da rosa ficou o perfume De ti saudade ficou Ficou também o espinho Que meu coração machucou Orgulho eu não carrego Nem faço ingratidão É teu todo o meu carinho É teu o meu coração É teu todo o meu carinho É teu o meu coração Eu quero sim teu carinho E quero também teu amor Não saio do teu caminho Se não eu morro de dor Eu quero sim teu carinho E quero também teu amor Não saio do teu caminho Se não eu morro de dor Da rosa ficou o meu amor Da rosa ficou o perfume É teu o meu coração É teu todo o meu carinho É teu o meu coração É teu o meu coração É teu o meu coração